Fala pessoal, bom, como vocês sabem, o Internacional vem movendo uma usina para acender um fósforo, ou seja, o Inter de Mano Menezes hoje cria muito, mas muito mais do que o Inter do Medina, tem criado chances de gol, tem gerado oportunidades, tem ocupado o campo do adversário, mas não consegue transformar isso em gols. E diante disso, o Thiago Galhardo, tão contestado, que não teve uma boa passagem pelo Celta de Vigo, acaba se tornando importante para Mano Menezes. Então no vídeo de hoje nós falaremos sobre Thiago Galhardo, o que será feito com o jogador no Internacional. E também o torcedor colorado recebeu nesta segunda-feira uma ótima notícia em relação ao 9 de outubro, adversário do Internacional nesta terça-feira em jogo que vai definir a vida do Colorado na Copa Sul-Americana. A equipe deve vir com o time reserva contra o Inter. Isso, a tendência é que seja uma boa notícia, mas nós conhecemos o histórico do Internacional. Então nós temos que também falar sobre esta partida importantíssima para os planos do Inter no restante do ano. Mas antes disso tudo, eu já te convido, é a tua primeira vez aqui no canal, não conhece, é colorado fanático, gosta de acompanhar as notícias do Inter, as opiniões, ter um espaço bacana para debate saudável no campo dos comentários, aqui é o lugar certo para ti. Então clica aqui embaixo em inscrever-se e já clica no sininho. Todo vídeo, toda live nova, os conteúdos exclusivos, tu serás notificado no teu celular, no teu computador, na tua televisão. E como eu peço para todo mundo em todos os vídeos, já deixa teu like nesse vídeo desde agora, confia que vai ser bom, deixa aqui que ajuda com o algoritmo do YouTube, tá bom? Bom, vamos começar falando então sobre Tiago Galhardo. Como eu disse no início do vídeo, o Inter tem criado muitas oportunidades, principalmente através do Wanderson, que vem entrando muito bem pelos lados, sempre naquela jogada vertical, de bom drible, indo em direção ao gol adversário, mas o Inter acaba não conseguindo transformar estas oportunidades em gols. E infelizmente, ambos os centroavantes contratados pelo Inter nesta temporada, que é o caso de Wesley Moraes, que ao meu ver é uma grande decepção até o momento, porque é um cara que veio com passagem pela Premier League, ao meu ver o melhor campeonato de futebol do mundo, o mais parecido com o videogame, digamos assim, e também o alemão, que fez três gols em três jogos, parecia que ia se tornar um grande jogador, até brinquei por aqui e disse que lembrava Leandro Damião, mas também não conseguiu mais repetir as boas atuações. Diante disso, como vocês sabem, o Mano Menezes tem testado o Inter sem centroavante, com dois atacantes, com o David mais à frente, o que também não tem dado certo. O David não tem conseguido converter as oportunidades criadas, as chances criadas, em gols. Tanto é que o Inter, nos últimos quatro jogos do Brasileiro, fez somente quatro pontos. O que me preocupa, afinal, de 12 pontos disputados, o Inter fez quatro, somente um terço dos pontos. E, enfim, diante dessa falta de afirmação dos atacantes colorados, diante desta usina para acender um fósforo, Thiago Galhardo está voltando. Acabou a temporada europeia, acabou a temporada no futebol espanhol, e Galhardo está de volta. Inclusive, na segunda-feira, postou o Whistler nas redes sociais, voltando para Porto Alegre. E ele acaba sendo, de um jogador que, até então, não seria aproveitado pelo Internacional, acaba se tornando uma peça essencial, ao menos para testes. Mano Menezes, treinador do Internacional, pediu para a diretoria aproveitar Thiago Galhardo. Mano Menezes quer testar o jogador diante da falta de aprovação de Wesley Moraes, de Alemão e do próprio David. Então, a pedido do treinador do Internacional, e diante da inoperância do ataque do Inter, Thiago Galhardo deve, sim, ser experimentado como centroavante no Internacional. Ou como jogador mais à frente, não necessariamente o centroavante, mas o atacante mais próximo da área. Então, Galhardo deve se sentar nos próximos dias com a diretoria do Inter, definir tudo e ser aproveitado por Mano Menezes. E o Galhardo, eu digo para vocês, que não teve uma grande passagem pela Europa. No Celta de Vigo, nesta última temporada, foram somente dois gols e duas assistências. Ele foi, inclusive, para o Celta a pedido do Cudê. Era um jogador de confiança do Cudê, mas acabou não dando certo, e o Celta acabou não comprando o jogador, não exercendo o direito de compra. E aí entra aquela situação, que Galhardo nós veremos no Inter? Nós veremos aquele Galhardo que deu certo com o Cudê no Internacional, um dos artilheiros do Brasileiro de 2020? Ou veremos este Galhardo que saiu do Inter já desinteressado, já sem vontade, como ele mesmo disse, chateado? Um Galhardo que vai jogar até o final da temporada somente para cumprir o contrato e ir embora? Porque, assim, o Galhardo, aquele que foi um dos artilheiros do Brasileirão 2020, porra, me serve demais. Coloca qualquer um dos atacantes do Inter, desses três, no caso Wesley, Alemão e David, no bolso. Com tanto de oportunidades que o Inter vem criando, metade daquele Galhardo vai ser um dos artilheiros do país. E eu sei que tu deve estar pensando, porra, o Lennon tá de sacanagem, o Lennon tá maluco, o Galhardo ser um dos artilheiros do país. Mas o Inter tem criado muitas oportunidades, gente. O Inter tem armado muitas chances de gol, tem criado muitas chances de gol, mas tem um ataque inoperante, na última bola erra, na última bola perde o gol. E Galhardo, sim, pode ser importante, se for dedicado, se estiver com vontade de jogar no Inter. E eu tenho muita esperança em Mano Menezes. O Mano é um cara boleiro, é um cara que conhece vestiário, um cara experiente, é o cara certo pra motivar o Galhardo. Até pro Galhardo, daqui a pouquinho, pensar em fazer uma grande, um grande final de temporada, e poder ser negociado no final do ano com uma equipe europeia novamente, como ele queria ir para o Celta, e foi, pode ser uma grande chance. É uma esperança que o Mano Menezes coloque na cabeça do Galhardo, que a chance da vida dele, de talvez ir uma última vez para a Europa, se fizer uma boa temporada. Ou talvez até fechar uma boa renovação com o Internacional. Hoje o Inter não fala em renovação com o Galhardo, que tem contrato até o final desse ano. Mas, e se fizer uma grande temporada? E se for um dos artilheiros novamente? Repito, o Galhardo, jogando 50% do que jogou naquele Brasileirão 2020, é melhor do que qualquer um desses três atacantes mais da frente do Inter, o Wesley, Alemão e David. O Galhardo chega agora em Porto Alegre, tirará uns dias de férias, pois não teve férias na Europa, e aí depois sentará com a diretoria do Internacional, definirá seu futuro, mas a tendência hoje é que Galhardo seja aproveitado pelo Inter, pois Mano Menezes fez este pedido para a diretoria colorada. E bom, nesta segunda-feira, também a Rádio Gaúcha trouxe a informação de que o 9 de outubro, adversário do Internacional nesta terça-feira, em jogo que define a vida do Inter na Copa Sul-Americana, virá com o time reserva a Porto Alegre. Deve jogar com somente um titular. E isso, obviamente, é uma ótima notícia para o torcedor colorado, para a diretoria do Inter, para os jogadores, enfim, o Inter que precisa desta classificação. Mas aí me entra um outro receio. Os jogadores do Inter entrarem com o que a gente diz de salto alto. E por que é um receio? Porque nós já vimos o Inter fazer isto em outras oportunidades, inclusive alguns jogadores deste elenco. O Nueve tem um elenco muito inferior ao Internacional. Tem um time muito inferior ao Inter, tanto que hoje está desclassificada a Copa Sul-Americana, não joga por mais nada. Mas aí cabe ao Inter não subestimar o adversário, mesmo com as reservas, mesmo com o elenco inferior, entrar jogando por um prato de comida e fazer saldo de gol. Não basta vencer. Tem que vencer e vencer bem. Porque, lembrando, hoje o Inter tem o mesmo número de pontos do Guairenha. E o Guairenha pega o Independiente Medellín, que também está eliminado. O pior time do grupo. Então, hoje, a diferença entre o Inter e o Guairenha é um gol de saldo de gol. Um gol. Então, talvez, se o Inter fizer 1x0, somente magro no Nueve, se o Guairenha fizer 3, o que é possível? Repito, o Independiente é o pior time do grupo. Se o Guairenha fizer 3x0, quem se classifica por saldo é eles. Então, o Inter tem que aproveitar a oportunidade, pegar os reservas do Nueve de outubro e atropelar no estádio Beira Rio. é obrigação do Internacional. Já seria obrigação com os times titulares. Afinal, o time titular do Inter é, sim, muito melhor do que o do Nueve. Quem dirá? Pegando um time desestimulado e com reservas. Então, fica aqui o pedido para os jogadores do Internacional. Não entrem de salto alto. Não entrem subestimando o adversário. O planejamento do ano está nos pés de vocês. Lembrando que no início do ano ficou definido que a Copa Sul-Americana seria o foco principal de 2022. E com a eliminação na Copa do Brasil, com o Inter aos trancos e barrancos nesse início de campeonato brasileiro. Ainda mais agora, a Sul-Americana é importante e só classifica um. Nueve de outubro, com reservas, não lutando por mais nada na Copa Sul-Americana. É dever do Inter fazer no mínimo 3, talvez 4, nesse time do Nueve, que é, sim, fra-qui-simão. Mas me diz aqui embaixo, o que tu espera de Thiago Galhardo? Tu é favorável a este pedido de Mano Menezes? Ou tu daria mais alguma chance para o Wesley Moraes? Daria mais alguma chance para o Alemão? Me diz aqui embaixo. E o que tu espera dessa partida entre o Inter e os reservas do Nueve? Aliás, fica aqui o pedido ao torcedor colorado. Independente se for uma noite fria, se for uma noite talvez chuvosa, não sei o que está marcando para amanhã. Se você tiver oportunidade, vá ao estádio Beira Rio. A classificação nesta fase da Copa Sul-Americana é extremamente importante para o Internacional, tá bom? E novamente te convido. Se tu não te inscreveu lá no início do vídeo, te inscreve agora aqui embaixo. E quero encerrar o vídeo pedindo desculpas para vocês por eu estar um pouco sem voz. Neste domingo, joguei a Copa Solidária KTO. Foi uma Copa em Porto Alegre organizada pela KTO com as principais rádios de Porto Alegre. Rádio Inferno, a qual eu joguei, Rádio Pachola, Rádio Grenal, Rádio Gaúcha, Rádio Band e também a Rádio Atlântida. Então, apesar de ser uma Copa Solidária, com dinheiro revertido para instituições de caridade, para quem mais precisa, houve um clima muito forte de disputa. Então, houve muito grito. hoje estou com a voz um pouquinho mais fraca. Peço desculpa para vocês, mas amejo para tentar melhor, tá bom? Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.